Aqui ó, esse aqui é os brabos ó, esse aqui é os brabos ó, esse aqui é os brabos ó. Olha a outra brabona aqui ó, outra brabona aqui ó. Onde ele vai, eles vão atrás. Olha. Eita. Se não morrer hoje amanhã, ele não para. Flor de manga. Flor de manga. Não vem daí, não vem de goma não. Não vem mais. E aí Tinha um porcão aqui em Grandão, mas já foi, foi ontem, pé de caju, manga, mais caju, gaviola, pinha É isso aí